Esse ano tivemos a quinta versão do Campus Party e o NIC, como em todas as demais, participou ativamente da montagem e do cenário dessa Campus Party aqui em São Paulo. Nós temos diversas trilhas ao mesmo tempo e nós temos um público que faz com que a Campus Party seja o evento mais dinâmico da internet. E portanto é fulcro, é centro do NIC participar desse tipo de evento para encontrar esse público jovem que é o que representa a internet daqui para frente e para poder batalhar para que a internet fique cada vez melhor. Nós cuidamos de trilhas como segurança, como padrões, como IPv6, como novidades da rede e achamos que fizemos um excelente investimento em esforço ao participar desse evento e contamos que ele se expanda para mais cidades no país e que nós possamos continuar participando dele nos próximos anos.